Bom dia a todos. O resultado dessa pesquisa, ela mostra duas vertentes que eu considero deveras importantes. A primeira delas é que a carreira continua atrativa não à toa, e sim fruto de muita luta para a implementação dessa carreira em 1993 e a continuidade dessa carreira em 2011, onde, através de muita mobilização, nós conseguimos manter a carreira do profissional de nível superior. Infelizmente, houve a divisão da tabela. Mas, mesmo assim, a carreira do nível superior continua sendo uma carreira boa, uma carreira atrativa, o que não era objetivo ano passado do governo. Entretanto, sabemos que nós temos o quarto pior vencimento base no início de carreira. Isso, sim, é lamentável. O Estado do Ceará está tendo investimento que tem em educação e, mais uma vez, continua esquecendo do profissional do professor. Não adianta nós termos uma carreira que seja estimulante, que tenha uma boa expectativa, se o profissional não tem estímulo para entrar nessa carreira. Portanto, defendamos, continuemos lutando por uma melhoria de valorização no início e em toda a carreira do professor.